Eles estão tirando a placa da emissora 106.7 É pelas informações que o Jornal Tribuna Mineira conseguiu. É uma empresa que tem como responsável o Sr. Borrela, que está fazendo as reformas e esse trabalho também que faz parte das reformas. E estamos aqui num ponto que fomos ameaçados pelo Borrela de chamar a polícia para impedir que o jornalista, o jornalista, fizesse a filmagem para realmente guardar para a posteridade. Esta é a cidade do coração de Jesus, aonde tem um município muito grande, entendeu? Mas que época de eleições é isso aí. E o jornalista Levi Lafetá continua sendo perseguido por essa administração. Esta aí é mais uma prova, mais uma prova. E esta obra aqui, neste dia, agora à tarde, dia 11 de junho de 2020, já esteve presente aqui o Eduardo Sacolão, que está presente em todas as obras do município. Conforme tem provas e mais provas, fotográficas e outras coisas mais. E agora fomos ameaçados pelo Borrela, que chamaria a polícia. Larissa, como se eu fizesse parte de um bando, como se eu fizesse parte, sabe, de vagabundos. Eu pago com isso um pequeno preço, por ser tio da Larissa. Tio da Larissa, e como o senhor prefeito, através dos seus comandados, se não conseguiram, através da justiça, me calar, porque eu não aceito suborno? É, eu simplesmente estou aqui, de longe, filmando. Para não criar caso, porque eu tenho um ditado. Eu não discuto com lagartixa, eu discuto com jacaré. E esse vídeo vai ficar aqui, no meu canal do YouTube, para sempre. Para que amanhã as pessoas, os jovens de hoje, quando estiverem decidindo alguma coisa pelo nosso município, para saber quem é quem, para saber quem é quem. Vamos aguardar, porque eles vão tirar a placa. A placa da emissora, cujo proprietário é o Sotoninho Cordeiro, que dizem, não tem prova ainda, não houve registro de candidatura, que ele está lançando o filho dele como candidato a prefeito, já que ele não pode. É lamentável que, se for verdade, esse lançamento, é lamentável que um advogado queira se candidatar no lugar do pai. é lamentável e triste, e triste, lamentável e triste. Mas, essa é a política, a política que campeia em todo o país, a política da falta de vergonha. E eu, tenho certeza absoluta, fui ameaçado pelo Soborrela, porque eu sou tio da Larissa, Larissa Lafetá. Agora, eu nunca acompanhei a Larissa para fazer campanha, eu continuo como jornalista, mostrando as verdades. esse é o momento que a gente tem que dizer que se o eleitor não tomar realmente consciência de que são essas pessoas que estão aí há muito tempo, há muito tempo, ganhando dinheiro, sem prestar contas, e quando prestam as contas, elas são aprovadas porque tem a unanimidade na Câmara. É melhor parar por aqui, porque, infelizmente, o Estado de Minas Gerais tem juízes, desembargadores, promotores, de justiça, entendeu? E, então, cabe a eles dar um basta nisto e o eleitor não vender o seu voto. Você pode até fingir que está vendendo o seu voto. Pegue aí de dez corruptos, uma boa grana e depois vota. Vota naquela pessoa honesta, porque ninguém vai saber em quem você votou. Ninguém. Mas será que o eleitor vai concordar? Não. O eleitor não concorda, o eleitor quer dizer eu votei em fulano, mas mesmo que fulano esteja errado. muito fácil, são dez, você pega aí cinco, dez candidatos, não, vou votar em você, pode ficar tranquilo. Chega lá, você vota no décimo primeiro que é honesto. E você fica com a, um bom presente, né? Um presente porque você ajudou a acabar com a corrupção. Eles estão lá fazendo um cálculo de como vai tirar a placa, entendeu? E é isso aí. Tchau, tchau, tchau. Obrigado.